Olá, tudo bem? Hoje, meditando a Palavra de Deus em vários aspectos, eu tive uma tomada de consciência muito grande com relação à reclamação e eu tenho certeza que tem algo que você pode fazer a respeito disso, para que a sua vida seja melhor, para que você tenha melhores resultados, para que você dê melhores frutos, para que você possa colocar as suas virtudes que Deus te deu a serviço do outro. E ficou muito claro para mim com a leitura de diversos versículos da Bíblia e muitos eu vou citar aqui, de como isso é algo grave, importante e ao mesmo tempo como que a gente ainda tem muita cegueira nessa questão de reclamação. Veja, eu falo primeiro por mim, tá? Não pense que essa mensagem é uma forma de apontar o erro de alguém, de jeito nenhum. Eu tenho consciência dos meus erros, mas eu também me sinto numa responsabilidade de compartilhar aquilo que para mim faz muito sentido. E quando eu vi que isso poderia ser a chave, a chave para muitas pessoas serem muito melhores do que elas já são, eu falei, eu preciso compartilhar. E por que nesse momento? Você tem notado, né? Nós estamos vivendo algo que vai ficar para a história. Já parou para pensar nisso? Toda essa insegurança, medo que a gente vive dentro de uma pandemia, assim chamada, que traz insegurança com relação ao futuro, principalmente, né? A gente não sabe o que vem amanhã. Então tem muita gente preocupada já com questão financeira. Ai, será que a gente vai viver bem? Quando que isso acaba? Quando que voltamos ao normal? Vamos achar uma cura? Quando? E toda essa angústia em querer resolver logo a situação, pode ser que nesse meio tempo aí, a gente seja pego pela reclamação. E eu tenho visto, tenho visto que, de uma certa forma, se for pela justificativa, a gente tem muitos motivos para estar reclamando. Vamos ser sinceros, tem muita gente passando aperto mesmo, passando dificuldades. E talvez nem é com a pandemia, talvez já tinha antes. Pessoas com problemas nos relacionamentos, problemas em casa com filhos, problema dentro do trabalho que já tinha. Mas, mas, eu gostaria de convidar você para ver uma outra perspectiva. Eu sei que motivos não faltam, mas e se a gente fizesse um exercício, um esforço? É realmente um esforço de ser gratos mesmo em meio a tudo o que a gente vive de dificuldade. E eu já vi pessoas vivendo assim, eu já vi pessoas agradecendo em meio ao caos. E que lindo que é isso. Quantas pessoas me falam da vida delas? Chego e falo, Carol, eu mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo, eu estou conseguindo ver que a gente está adquirindo novos hábitos dentro de casa, eu tenho mais união na minha casa, a gente acabou conversando mais, criamos algo que a gente não tinha antes. Eu realmente desejo que isso esteja acontecendo com você, mas talvez não esteja acontecendo. O importante é que a gente tenha algo a fazer. E a primeira coisa que está na nossa mão, que na verdade não está na nossa mão, está na nossa boca, que é a nossa língua. Nós precisamos controlar a nossa língua. Isso é tão importante, isso é tão edificante, porque a própria Bíblia fala em diversos momentos, olha, não tem como uma fonte dar ao mesmo tempo água doce e água salgada. O que isso quer dizer? Que nós precisamos ter o controle, medir o que é que vai sair da nossa boca. Só pode sair da sua boca e da minha aquilo que vai edificar as pessoas, aquilo que vai ser útil. Se não tem utilidade, se for falar por falar, dizer para jogar palavras ao vento, então que não seja dito. Esse é o caminho. E eu vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo todas as passagens que eu encontrei. Eu hoje encontrei 16, mas eu sei que tem muito mais, tá? Mas eu cito aqui, tem Salmos, Levítico, Tiago. Eu vou ler alguns deles para que você veja o quanto isso é realmente importante, para que isso seja um motivador na tua vida. Olha o que diz em Tiago, capítulo 3, versículo 6. A língua é um mundo de maldade. Ocupa seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe a nossa vida em chamas. Ainda em Tiago, da mesma boca saem tanto palavras de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Os evangelistas falam muito disso, eu estou falando de Novo Testamento, nem estou indo para o Antigo. Se você for para o Antigo, tem muita coisa ali também, principalmente em provérbios, também ali em Lamentações, mas eu quero trazer mais os evangelistas. E Romanos, quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que me fez assim? Queixa. Em Coríntios, capítulo 10, versículo 10, vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Veja, as nossas palavras, quando a gente reclama, quando a gente se queixa, são palavras de morte. Por isso ele traz aqui o anjo da morte, a gente causa destruição, causa maldade. E quantas outras passagens, eu vou deixar todas aqui para você, não quero tornar cansativo esse vídeo. Mas é importante que você entenda, de alguma forma, isso que você vive hoje, que é difícil, e que eu compreendo, e que Deus compreende, não é motivo para você se lamentar. Por quê? Porque Deus, ele está presente. Deus está vivo e a gente está no pós-páscoa, pós-ressurreição. Portanto, é como Maria Madalena, que foi ao encontro de Jesus e ao evangelho de hoje, ela foi até o túmulo e não o encontrou lá. E ela começou a chorar. Dois anjos, que estavam ali sentados no sepulcro, olharam para ela e perguntaram, por que você chora? E ela, o meu senhor estava aqui e alguém o levou. Não está mais. Nesse choro, nessa angústia, nesse desespero, ela se vira e ela encontra um homem. E ela, ao olhar, ela acha que é o jardineiro dali. E ela, naquele desespero, naquela ânsia de querer resolver, Senhor, se foi você que o levou daqui, por favor, me diga onde ele está, que eu vou até ele. Ela não reconheceu que era o próprio Jesus. Mas quando ele olha para ela e fala, Maria, ela imediatamente reconhece aquele carinho na voz, aquele amor, e cai aos pés dele e fala, Mestre. Quando a gente deixa que as nossas lágrimas tomem conta, que o nosso desespero tomem conta, a gente fica cego para o que está acontecendo, a gente fica cego para a própria ação de Deus e presença dele real na nossa vida. O convite hoje do Evangelho, para mim e para você, é que a gente pare de se lamentar, nem que seja aqui na nossa mente, que muitas vezes as lamentações estão aqui. Que a gente deixe essas queixas, para que a gente possa enxergar a própria presença viva de Deus na tua vida. onde hoje ele está presente e que você, cego pelas tuas lágrimas, pelo teu desespero, ainda não viu. Conta aqui para mim, tá? Deus abençoe. Um beijo.